Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e vou apresentar esse belo apartamento para vocês. Vamos lá, vamos conhecer? Bom, esse é um apartamento de três dormitórios. Esta é a sala, piso todo em madeira. Ele fica aqui na região do Viliara, no Castanheiras. Condomínio bem arborizado, lazer completo. Esta aqui é a sala, para dois ambientes. Aqui a porta para a cozinha. A cozinha, ela tem armários planejados dos dois lados, muito bem distribuídos. Uma pia com cuba dupla. Aqui o espaço para o micro-ondas. Bastante armário. Cozinha é bem espaçosa. Aqui a área de serviço. Ela também conta com um móvel planejado. E um banheiro. Com chuveiro já. Chuveiro e box. Vamos conhecer os quartos. Este apartamento tem duas vagas de garagem. E fica no sétimo andar. Este aqui é o banheiro social. Este banheiro atende aos três dormitórios. Ele já conta com um box. Esta porta divide a sala. Este é o primeiro dormitório. Já tudo planejado com bastante armários, prateleiras. Aqui o segundo dormitório. Também com armários. Este é um pouco menor. Quanto para uma criança ou escritório. Este é o terceiro dormitório. Também conta com essa bancada. E este armário. Bem generoso também. Aqui o quarto visto de outro lado. Bom, foi um prazer em apresentar este móvel para vocês. Qualquer dúvida. Os links vão estar na descrição. Será um prazer em atendê-los. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.